Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um ao final do dia. Bem sei que o interior do automóvel costuma ser o cenário do Camilo Lourenço, mas está aqui com Mário Amorim Lopes, na Cor do Dinheiro. O vídeo de hoje vai ser breve, e a razão pela qual será breve é que eu estou neste momento a caminho da Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, e também daí o motivo de estar a gravar o vídeo do interior do carro, e, como tal, será um vídeo bastante curto, apenas para dar nota de um tema que é importante, já falei dele várias vezes, o Camilo também já falou dele várias vezes, que é a questão da competitividade fiscal de Portugal, ou, neste caso, a falta de competitividade fiscal de Portugal. Um estudo para 2022, com dados recentes, mostra que, em termos de competitividade fiscal, ou seja, como é que Portugal se posiciona, comparativamente com outros países, na sua capacidade de atrair empresas estrangeiras para se estabelecerem em Portugal, não apenas, mas também porque o clima fiscal é minimamente aceitável. Ora, nesse estudo, Portugal passou agora de 34º para 37º do país, em 38 países. Estamos muito abaixo da média da OCDE, estamos muito abaixo dos países da União Europeia, e, portanto, nós só conseguimos estar mesmo à frente de Itália e da Grécia. De resto, todos os outros países são mais competitivos, e, como tal, têm um fator para atrair capital para os países. E Portugal precisa, desesperadamente, de capital nacional e estrangeiro, mas a verdade é que em Portugal, dentro do país, temos pouco, portanto, precisamos de investimento de direitos estrangeiros, precisamos de inovação, precisamos de negócios muito inovadores, com elevada intensidade tecnológica, precisamos de aumentos de produtividade, precisamos de crescimento económico. É só isto que nos permitirá ter melhores salários, ter um país mais próspero. Terá de passar por aqui. E, portanto, temos que resolver a questão da competitividade fiscal, ou, neste caso, da falta de competitividade fiscal. E, agora sim, desejo-vos um ótimo fim de semana, e até para a semana.